Música O documentário Rastro do Garimpo, produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Ministério Público Federal, com apoio da Sexta Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, foi um dos premiados do 21º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Lançado em abril deste ano, o filme mostra o avanço do garimpo ilegal na região, especialmente a partir de 2017, e mostra os trabalhos judiciais e extrajudiciais desenvolvidos pelo MPF para garantir a proteção dos povos originários que vivem na terra indígena. O vídeo venceu na categoria vídeo institucional. O anúncio foi feito durante o 17º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, O Cobrascom, no Pará. O documentário Rastro do Garimpo pode ser visto no YouTube.